Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e precisamos urgentemente falar do Cauli, cara. O que o Cauli fez ontem na partida contra o Goiás é simplesmente surreal. Ontem o Bahia conseguiu uma grande vitória, uma grande vitória. Você pode olhar e o Ratão entrou muito bem, jogou muito. O Everaldo, três gols, uma assistência monstro. Parece que entrou a alma do Haaland dentro do Everaldo ontem. O Manchester City, o primo distante do Bahia emprestou a alma no Haaland. Mas o que o Cauli fez ontem, eu coloco isso com certeza, cara. Foi crucial para a vitória, para o triunfo do Bahia ontem diante do Goiás, meu querido. E os números do Cauli, se a gente for analisar, no campeonato são impressionantes, cara. Eu vi, ontem eu entrei no Sofascore, no site Sofascore e vi o mapa de calor do Cauli. É impressionante. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os números do Cauli nesse campeonato. E já cravo aqui, segundo o Sofascore, ele é o segundo melhor meia do Brasil, cara. E eu vou falar para você por que ele não é o primeiro, tá? Eu vou explicar para você por que ele não é o primeiro. Vou explicar tudo para você nesse vídeo. Só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo todo dia, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino. Você vê aqui no canal do Luna. Então dá essa moral para a gente. Se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E ó, vou te dar uma dica aqui, uma dica de ouro aqui. Se você quer nunca mais pagar energia na sua vida, você pode fazer isso com a Solar 2.0, que é a maior e melhor empresa de energia solar e sustentável do Nordeste. Lá você encontra uma equipe com treinamento de última geração, tá? Com treinamento de ponta, um equipamento de última geração também, com o que tem de melhor na tecnologia de energia solar e o melhor de tudo. Você pode fazer o seu orçamento agora sem perder um real. De graça, de graça. O link na descrição, você clica, cai direto no WhatsApp e eles vão passar para você o orçamento. Corre agora e faz o seu orçamento na Solar 2.0. Bora lá, meu querido, sem perder muito tempo, né? Ontem o Bahia conseguiu um grande triunfo vencendo por 6x4. Cara, é até difícil. Se você falasse, assim, para o torcedor mais fanático do Bahia, falasse, ó, amanhã vai ser 6x4, acho que ninguém ia acreditar, cara. Ninguém ia. Acho que nem os próprios jogadores do Bahia acreditariam que iam fazer 6 gols fora de casa numa partida, mas foi o que aconteceu. Um grande triunfo que momentaneamente, por enquanto, deixou o Bahia fora do Z4. E teve um resultado que até ajudou, inclusive. Se a gente pode abrir aqui uma licença poética para a gente falar aqui sobre o Bahia no campeonato, a gente pode ver aqui que teve um resultado que ajudou, que foi o empate do Vasco. O Vasco empatou ontem e acabou ficando fora do Z4. Por enquanto, corre risco de perder ainda essa posição. Se o Santos vencer, se o Goiás vencer, mas ajudou o Bahia ali a ficar na frente. O Bahia se mantém na 15ª colocação. Mas, cara, como eu falei, a gente pode falar de vários nomes nesse jogo, do Everaldo, do Ratão, mas o Cauli foi impressionante. O Gilberto fez um gol de placa, mas o Cauli foi impressionante. Eu vou colocar a foto para vocês verem agora na tela. Aqui é do Sofa Score do Brasil, onde ele levantou os números do Cauli. E, cara, vamos lá. Nesse momento, só para você ter uma noção, e eu vou já cravar aqui, por que o Cauli não é o melhor meia do campeonato? Ele só não é o melhor meia do campeonato. Porque quando a gente vê a classificação, o Bahia já jogou 28 partidas. 28 partidas. E o Cauli jogou 19. Eu te pergunto, você acha que com o futebol que o Cauli tem, ele não seria o melhor meia do Brasil hoje em números? Não estou falando em números, não é de desejo, gosto, nada a ver. Estou falando em números, ele só faz score. Você acha que ele não seria o melhor? Deixa aí para você responder aqui nos comentários o que é que você acha com relação a isso. Mas vamos ver os números do Cauli. Ele tem 21 jogos. Ele tem 19 como titular no Bahia. Desses 19, ele tem 2 gols e 6 assistências. E aí, cara, esse é o número sensacional. Sensacional do Cauli. Ele tem 59 passes decisivos. Cara, são 59 passes decisivos. Uma média de 2.8, quase 3 passes decisivos. Sem ter redondado aqui. São 3 grandes passes decisivos por jogo, cara. Então, assim, isso é um número impressionante. Ou seja, a cada partida, ele vai dar 3 chances claras de gol ali. Para que o Bahia possa concretizar. Isso é muito difícil se a gente for olhar no futebol mundial, cara. Isso aí é difícil de você encontrar. Você vê, você conta no dedo. Você vê o De Bruyne, que é um jogador muito diferenciado. Que consegue fazer muito isso. Você vê outros jogadores ali. Se você vê o Toni Kroos, ele conseguia fazer muito isso há muito tempo. Inclusive, não consegue mais fazer isso nos jogos. Você vê que o Messi conseguia fazer também muito isso nas partidas. Então, assim, são números de jogadores diferenciados. Não é número de qualquer... Até a câmera balançou aqui. Não é qualquer jogador que consegue fazer isso, não. Se a gente for olhar aqui também, 57 dribles certos. Ele é o terceiro jogador... Ele é um meia. E ele é o terceiro jogador do Campeonato Brasileiro de 2023 a acertar mais dribles. Ou seja, com certeza, ele tem uma média aqui muito bacana. Se ele tivesse jogado as 28 partidas, com certeza, ele estaria ali, se não em primeiro também. Se não em primeiro também. E quando a gente vê 96 bolas recuperadas. Isso também não é característica de um meia de criação. Um 10 de origem como o Kauli. Porque, geralmente, a gente vê aquele jogador que espera meio que a bola no pé. Não recupera bolas. Mas o Kauli, ele é diferente. Ele é um jogador que ajuda ofensivamente e também ajuda defensivamente. Ajuda nas recuperações de bola e também ele ajuda bastante na posse de bola. Porque quando você tem a posse de bola e você consegue reter muito a bola, você consegue deixar o seu time se organizando. Por exemplo, você recupera uma bola como essa. Tem jogador que recupera a bola e se livra dela. O Kauli, não. Você vê que ele recupera a bola. Ele cadencia o jogo. Ele mantém a posse de bola para que o time possa se reorganizar dentro de campo. É o maestro. É o maestro. É o famoso maestro, camisa 10, que a gente tanto fala no futebol brasileiro e que é tão escasso. E aí, cara, eu quero falar uma parada para vocês aqui que é um achismo meu aqui. Como é que um jogador desse, com essas características, ainda não sequer está sendo ali observado para a seleção brasileira, cara? Eu acho, tá? Eu acho, claro. O Diniz, ele tem uma gama, né? O técnico da seleção tem uma gama de jogadores ali. Mas eu acho que o Kauli, com certeza, deve ser um jogador que, no mínimo, está escrito o nome dele ali na lista do Diniz. Porque se não tiver, seria um crime com esses números, com essas lideranças que ele tem. Ele é, como a gente falou ali, ele tem ali o segundo melhor. Quando a gente pega todos os números, ele é o segundo melhor meia do campeonato brasileiro da Série B 2023, cara. E ele está sendo isso num time que, na minha visão, faz poucos gols. Ele conseguiu fazer ontem seis gols, mas ele faz poucos gols. Se a gente for analisar aqui os números do Bahia, a gente vê que os gols pró que o Bahia tem são apenas 34 gols. Ele tem 34 gols no campeonato, né? Então, assim, para um time que está ali, que investimento que teve, acho que ainda é muito pouco. Porém, é próximo, né? Se a gente for olhar também ali dos clubes que estão fazendo muitos gols. Por exemplo, o Botafogo, não é porque deu um pulo esses gols, né? Mas o Botafogo, ele tem uma média de 40. Então, imagina se o Cauli tivesse a oportunidade de ter jogado o campeonato inteiro. Como que seriam os números do Cauli? Então, eu acho que é um jogador, sim, que merece ser observado também para a seleção brasileira. Mas os números do Cauli são sensacionais, cara. São sensacionais. Mas eu quero ver a tua opinião. Você concorda comigo que, no mínimo, no mínimo, o nome do cara tem que estar na lista ali, do Diniz, ali, para se tiver uma oportunidade de chamá-lo. Porque é talento demais para ficar fora da seleção. Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a tua opinião sobre isso. E, é claro, qualquer outra informação, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.